Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Oh, Tu és santo, oh Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás no céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Tu és a minha luz A minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Oh, Tu és santo, oh Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás E um dia voltarás no céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Pra sempre reinarás, aleluia E um dia voltarás E um dia voltarás no céu É um dia voltarás no céu Vem, Jesus Vem, Jesus Mara, na hora Vem, sigo Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Mara, na hora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Mara, na hora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Mara, na hora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Mara, na hora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Mara, na hora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Mara, na hora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem Jesus, para andar na hora, vem Senhor Jesus